Oi pessoal, eu sou a Luan do canal, Luan, oi Laísinha, eu tô aqui para organizar meu material com você, então vamos lá, começando com a mochila, escuradinha. Gente, ela já abriu a mochila, né? Então ela sabe certinho como que é. Coloca no show mesmo. Olha que mochila. Linda, ó. Vamos mostrar aqui o cachinho. De unicórnio, ó, o chifrinho todo coloridinho, gente. Olha esse chaveirinho todo no peludinho e nas cores que ela gosta, que é azul, ela é apaixonada no azul, ela gosta... Lilás e rosa bebê. Lilás e rosa bebê, mas esse é um rosa pink, né? Mas é bem lindinho, ó, e é bom que combinou com o unicórnio dela. Da irmãzinha dela, na verdade, né? Mas combinou. Então vamos ver o que tem dentro dela? Olha o estojo, que lindo, gente. Lindo, né? E ele é igualzinho, deixa eu mostrar bem, ó. Pra combinar 30 anos e sozinha. Igualzinho, bem espaçoso. Ó, ó o gatinho brincando. Gente, nós achamos esse gatinho no meio da rua, abandonaram ele e a gente pegou e adotou. Parece uma criança. Exatamente, igualzinho, né? Remenda muito... Vira aqui pra gente ver que não tá dando. Ó, bem espaçoso. E é duas divisórias, então cabe muita coisa, né? O que você vai guardar nesse estojo? Esse aí vai ser seu estojo principal, né? Pra o que você mais usa. Isso, então vamos lá. Caneta vermelha. Vermelha, que usa, né? Azul é o que mais se usa, né? Preta. Exatamente, preta. E o papai, né? Comprou... Mais 10. Mais 10, uma caixinha daquelas da Big, de mais 10 canetas coloridas, né? Vai chegar a segunda. Hoje é domingo? Ah, amanhã. Chega amanhã. Essa aqui, gente. Mostra aqui pra gente, vamos ver. Ela vem, acho que uma... Para aí pra gente ver ela. Ó, gente, ela vem em várias cores. Quais cores que vem, filha? Roxo, verde, vermelho, azul, preto, amarelo, rosa e laranja. Laranja. E é o bom dela, gente, que o estojo não fica aquele monte de caneta, porque quando você precisa de uma cor, é só você abaixar o pininho e escrever. Só que o chato dela, né, é que ela é muito fininha. Ela é muito fininha, então, por isso que a gente... Ela é a minha favorita, é de diamante igual a minha. Ai, que linda. Vamos ver essa daí, ó. Ó, ela tem tipo uma pedrinha de coraçãozinho de diamante na ponta. E ela... Pra quem acha que abrir alguma coisa, apertando aqui por cima, não. Não é, né? Tem que girar pra baixo. Girar. Olha lá, ó. Quando você gira, abaixa o pininho. Ela é lindinha mesmo, né? É a favorita. Aí vai mais o quê? Um lápis, né? Lápis, né? Que não pode faltar. E faz a prova e não dá pra pagar. Isso, e quando for fazer tarefa, a resposta tem que ser... Com lápis, né? Marca texto. Marca... Olha que lindo essa cor de rosa, gente. Eu sou apaixonada por rosa. Eu achei que seria mais um pinqueado. É, ele é um rosinha bem suavezinho. Laranjo, que é lindo. Neon, né? Ele é bem neonzinho também. O amarelo, que não tem como não ser neon, né? Né? Ele é bem fortinho, né? No amarelo. E o verde. E o verde. Agora, esse verde, ele não é muito neon, não. Ele é mais verde mesmo. Não veio o azul, né? Porque vinha quatro unidades. A gente depois vai atrás do azul. Vai mais alguma coisa aí na frente? Não, é só isso mesmo. Só isso? É. Então, vamos ver. Aqui atrás, eu já vou colocar de tesoura. Isso, vamos lá. Gente, o legal dessa tesoura... Conta aí, filha. Ela é do ano passado. Do ano passado. Quando ela não tinha nada de errado, a gente quis usar ela. Exatamente, ó. Ela tá bem zeradinha. Então, a gente só reutilizou ela. É. Vamos ver tudo. Né? Pra aproveitar. Cola, gente. A gente pensou em comprar aquela cola em bastão. Só que... Acaba muito rápido. Acaba muito rápido. E eu acho que ela não cola direito. Eu acho que essa cola branca é melhor. Corretivo? Corretivo e algumas... Eu acho que vocês chamam aí de... É... É a tampa caneta... É... Apaga a caneta. É. Apaga a caneta. Azul, gente. Ela apaixonou, né? Porque ela é apaixonada no azul. Finalmente, vai ter o azul. A mamãe ia mandar escolher rosa, né? Mas aí ela quis esse azul. Mas é claro que a mamãe... Azul, rosa. Na verdade, eu queria outro azul. Azul, gente. De novo. Eu falei, não. Bota um rosinho aí. Ah, eu acho que tá apontando a borracha. Borracha, né? Essa borracha, ela veio... Mostra aí. Ela veio no kit da Fabri Castelo. Que vinha o lápis, a borracha e esse apontadorzinho aí, ó. Né? Então, é... Não tinha azul, então teve que escolher. Não, só tinha nessa cor rosa. Então, é que já tá cheio. Então, o estojo principal é isso aí. Coloca na frente da bolsa. Não, coloca do lado de cá pra gente ficar vendo isso. Vou ver se tem mais alto. O que mais tem dentro da bolsa, vamos ver. Olha a lancheira. A lancheira, gente. Olha que coisa mais fofa. E ela parece uma bolsinha, né? É, mas ela tá dando as coisas pra escola e pra sair. E pra sair, é verdade. E elas mesmas nos detalhinhos, com chifrinho e tudo. Ó, e bem espaçosa. Dá pra Luana levar muito longe. Porque, gente, ela come demais. Eu como, como, não engordo. Então, ela vai poder levar muita coisa. E ela é muito bonitinha. Encaixa em cima. Ah, Luana, mostra aqui. E o legal dessas lancheiras, vira atrás aí pra gente ver. Ela encaixa certinho na bolsa, que a criança não precisa ficar levando. Encaixa aí pras pessoas verem. Às vezes as pessoas acham que é assim de colocar. É, colocar em cima, mas aí cai, né, gente? Minha mãe achava que era assim. Eu achava. Aí ela que falou, não, mãe. Essa cordinha aqui, ó. Só encaixa na mochila. Vamos colocar assim pra poder mostrar encaixando. E é muito facinho, olha lá. Minha mãe não faz assim, não. Não é? Não. Só coloca então aí em cima. Depois nós arrumamos. Mas é até depois de notar como que é. Hum, eu acho que não tem... Vem de brinde. Ah, vem de brinde, ó. Vem uma garra... Gente, ela sabe porque ela já viu, né? Ela já curiou. Por isso que ela já tá assim. Tem de brinde, meu perfil mais favorito. Exatamente. Então, agora eu não preciso comprar aquela garrafinha de ursinho que você queria, né? Ela endoidou numa garrafinha de ursinho, gente. E eu agora não preciso mais. Ah, eu quero. Coloca aí na pichinha. Eu quero fazer baçúcar que ela... Isso. E, gente, mostra esse outro estojo aí pra gente contar a história dele. Esse aqui é da minha irmã da, tipo, 5 aninhos. Minha mãe, ela comprou igual a minha, que ganha a mochila, a lancheira e o estojo. Como minha irmã tá na creche ainda, ela não precisa do estojo que ficou pra mim. Exatamente. Por causa que o kit que eu comprei pra minha outra filhinha de 5 aninhos, ela tá no quinto ano da creche. Não vai utilizar. Aí, como a Luana tem mais coisas pra poder carregar, a gente falou, é melhor deixar com ela, né? Mas ela é linda. Lindo. E é nas cores que ela gosta. Lila, cheia de arco-íris. Olha, o estojo é bastante fácil. E esse aí é o estojo 2, então fica mais pra lápis de cor, apontador, canetinha, essas coisas assim que ela usa às vezes. Aqui tem 12 normais. Não, na verdade tem, ó, são ao todo 18. Então vai ter 14 lápis de cor normal e 4 neon. Mostra os neon pra gente ver aqui, ó. Porque criança gosta dessas coisas assim, né? Olha as cores que lindas. Vira aqui pra gente sentir. Azul neon, mas eu acho que existe azul neon, só não veio, né? Tem não? Eu não sei se tem, mas deve ter. O azul é uma cor que muita gente... Você só olhou mesmo, azul? Não, eu acho que não veio mesmo. Ele veio dois azuis mais. Ó, e é tudo da Fábrica Estela. Então, gente, veio dois azuis com pequenos... Eu achei que era da mesma cor. Eu achei que era da mesma cor, só que o tom é simplesmente pouquinho coisa diferente. Mas é tudo da Fábrica Estela, né? Que eu acho que é mais resistente. E aqui vai ser só isso mesmo. É, do lado da frente vai ser esse lápis de cor. Porque esse estojo aí é mais pra quando ela fazer artes ou estiver fazendo algum desenhinho, né? Então é o estojo que ela quase não vai usar. Ixi, travou. Depois nós fechamos aí. Ah, o outro não está abrindo? É, não está. Vamos ver se nós conseguimos. Volta ele de volta. Pera aí, vamos tentar aqui, gente. Foi. Mamãe conseguiu, ó. Mamãe consegue. Agora abre, né? Eu sempre vou mandar. Ah, sempre, né? As canetas, mostra aqui pra gente. São 10. 10 cores. Então, gente, o normal das canetas é vir em 12, né? Essa aqui é a bonita. Essa aqui é a das canetas, que é a minha favorita. Essa? Verde, né? Verde de água. Verde de água, gente. E, filha, coloca as canetas aí e tira uma pra gente mostrar como ela é por dentro. Coloca o resto no estojo e mostra pra ele. Coloca aqui pra gente ver como que é por dentro. Olha como ela é legal. Ela parece, ó. Pincel. Um pincel, vocês estão vendo? É muito interessante. Eu só achei chato porque vem só 10 cores, né? Mas pra criança tá ótimo. E é tudo da fábrica Célula, porque assim, eu acho que dá pra criança segurar até metade do ano, né? O estojo tá bem cheio, né? É, dois estojos, né? E vamos... Ah, pro caderno, eu mostrei no vídeo passado. Não, o caderno você não chegou a mostrar no vídeo passado, que eu não tinha comprado. Tinha mostrado só de desenho, mas mostra aí. Ó, ela escolheu essa tampinha. Mostra a frente aqui. É a estampa do panda. Vira aqui pra gente. Ó, ó, cheio de adesivinho, né? E assim, tem aqueles toquezinhos de cor que ela gosta muito, que é azulzinho, esse verde piscininha, com lilászinho. Aí um suavezinho, rosa, que ela gosta muito dessa cor assim, tipo arco-íris. Ela gosta muito. 10 matérias, né, filha? Pra poder você durar, pelo menos até metade do ano. Esse aqui eu mostrei no vídeo passado. Mostrou no vídeo passado, gente. Quem não assistiu o vídeo, assiste. Tá lá no canal, dê o like, gente, que vai ajudar muito a gente. Eu escolhi esse aqui, porque quando eu vi ele, eu já vi que eu amo a gente. Ah, cheio de adesivo, né? Criança ama caderno com adesivo. É, dá três dias de aula, já acabou tudinho os adesivos, né? E mostra a capa dele, filha. O caderno é da princesa. Olha que lindo. Princesa. E a minha pasta? Pasta. Eu ia pegar uma rosa pra ela. Peguei pra irmãzinha dela uma rosa, né? Você acha mesmo que eu peguei a rosa? Aí não tinha azul, ela meteu o roxo aí, né? Porque ela queria azul, mas o rosa também é lindo. Essa régua, gente, ela não combinou. Quando chegou em casa, que ela percebeu que era da mesma cor da bolsa. É linda. Eu disse que ela é a cara mais bonita de lá. É, brilhosinha. Então, né, filha? Vamos organizar ela mesmo. Ah, você vai organizar tudinho, né? Então vamos lá. A pasta primeiro, né? A pasta. Eu acho que a pasta é que entrega pra professora, né? Filha, vira mais pra cá pra gente ver. Põe a mochila mais pra frente pra gente ver. Isso, é melhor. A pasta eu não sei se entrega pra professora, mas acho que entrega pra professora e ela vai aguardando sua tarefa mensal, né? Por bimestre. É, o caderno. Coloca a régua dentro do caderno lá pra ficar sempre você saber. Quebra? Toda vez quebra quando deixa assim. Vou colocar dentro do caderno. Vou colocar agora o caderno de desenho. Caderno de desenho, né? Eu espero que esse caderno dure até metade do ano, né? Porque pelo menos o do ano. Metade do ano? Metade do ano. Pode ser igual no ano passado. Exatamente, é isso que eu vou falar. Não, porque o do ano passado a gente comprou um de 20 matérias, um bem grandão. Porque ela sempre... Ah, o caderno de desenho também. Porque ela, assim, gente, ela sempre estudou com mochila de rodinha. Mas aí, ela às vezes carrega nas costas. Aí você coloca muito caderno, muita coisa, fica pesado pras coxinhas da criança, né? Eu acho que não, acho que tá na cama. Ah, você não acha agora, né, gente? Tá nova, né? Mas mais na frente vai sentir. Eu coloco o estojo. O estojo. Tá, cheio de coisa. Isso que é bom, né? É. Isso que a mamãe ainda vai comprar mais canetas fofinhas pra ela. Esse cliente não tava, ainda tá na metade. É. A lancheira em cima, fecha. E o gatinho ali prestando atenção, gente. Olha, esse gatinho, ele é chonado na Luana. Abandonado. É, ele é só pega, parece uma criança. Abandonaram, como que pode abandonar o bichinho? Não, eu acho que ele não abandonou, acho que ele fugiu, porque ele tenta fugir. Não sei, ele começou a miar aqui na frente, aqui. Eu fui procurar lá na frente, abri o portão pra ver o que que tava miando. Ele tava na matinha, que nós moramos na frente de uma matinha. E tava lá, todo medrozinho, gente. Eu coloquei ele aqui pra dentro. E aí, tá aqui com a gente. Olha como ficou. Ficou linda, né, filha? É bom que combina com o unicórniozinho. Ó. Aí, o dono, querendo subir aí em você. Ah, é, a bolsa. A gente nem chegou a mostrar. Olha que linda, gente. A bolsa. Deixa eu mostrar aqui. É revestida por dentro também, o que é muito legal, né? Eu nunca vi uma bolsa nessa, não. Né? Revestida por dentro, né? Pode acontecer de ter, mas eu não vi também. Eu achei que era de coprão, igual as normais. Ah, sim. Mas então, filha, você gostou do seu material? Eu não gostei. Asmô, né? Então, vamos dar tchau pro pessoal? Tá, pessoal? Dá o like e o joinha. E o joinha. É, like e joinha dá na mesa, né? Gente, quem não for inscrito, se inscreve no canal, que vai ajudar muita gente. A gente tá começando agora. Então, tchau, galerinha. Tchau. Tchau.